Tem mais confusão em campo de futebol, quer ver? Vamos chamar o Thiago Silva. Thiago Silva foi hoje até Itapuruçu pra conversar com o prefeito, o Nené Wartigas. Lembra desse caso? Esse caso, gente, que ele ficou um tempo hospitalizado, ficou doente, agora voltou. 140 e 10 dias, 147 dias, desculpem, depois de ser atropelado, enquanto comemorava o título do coxa na época. Doutora, lembra desse caso? Do Nené Wartigas? Uma discussão por causa do futebol. Gente, ele quase morreu. Thiago, tem novidades do caso? Você conversou com o prefeito? É, foram 147 dias afastados da prefeitura, foram 22 dias internados entre a vida e a morte na UTI do Hospital Evangelico aqui em Curitiba, e essa semana o prefeito Nené Wartigas, ele retornou ao trabalho, Lúcio. Mas ele quase morreu por conta dessa imbecilidade. Ele estava comemorando o título do Curitiba, quando o amigo, o então amigo dele, o Carlos Eduardo Rocha, o Dudu, como é conhecido lá em Rio Branco do Sul, não gostou da comemoração do prefeito, uma autoridade da cidade, transformou o carro em uma arma e quase matou o prefeito. Você acompanha essa história completa agora aqui no Cidade Alerta Paraná. Veja. Foram 22 dias na UTI, várias cirurgias para reconstruir a face. Quase quatro meses afastado da prefeitura. Mas nesta semana, o prefeito de Itaperuçu voltou ao trabalho. O dia 4 de abril, dia que foi atropelado, o prefeito lembra de pouca coisa. Mas ao ver as imagens do acidente, a surpresa de que Carlos Eduardo da Rocha era o motorista que, de forma proposital, provocou o acidente. O médico que me atendeu lá, o doutor Gustavo, ele me contou o que tinha acontecido. Eu falava, não é possível, esse cara é meu amigo. Amigo, ele, o pai dele, toda vez foram meus amigos. Nunca teve nenhuma história de alguma confusão entre nós dois. Carlos Eduardo, motorista, foi preso, autuado por tentativa de homicídio. Segue detido, aguardando o julgamento. Nené Martigas disse que não guarda mágoa e até perdoa o motorista pelo que ele fez. Perdoa, incrivelmente, né? Desde o que Deus fez com a minha vida, né? Eu, depois de estar naquela situação, que está morto, praticamente, eu estou aqui hoje, né, com todas as minhas funções normais, praticamente. Então, hoje eu não posso desejar nenhum mal a ninguém, porque como que eu vou me retratar com Deus perante o que aconteceu comigo? Ele que resolva os problemas dele hoje, perante Deus e perante a justiça. Mas comigo ele não se preocupe. O acidente mexeu com o prefeito. Hoje ele vê a administração pública com outros olhos. Depois de ficar entre a vida e a morte, a prioridade por aqui é outra. Cuidar muito da vida do ser humano. Hoje o foco principal da minha administração é cuidar da vida do ser humano. Só vale ressaltar que é atitude nobre do prefeito. Tudo que passou, perdoa ainda o próprio amigo Dudu.